Olá meus amores, olha eu aqui de novo pra compartilhar com vocês mais um favorito do mês Dessa vez do mês de agosto, que por sinal passou muito, muito devagar na minha opinião O mês praticamente rastejou minha gente, o que que é isso? Enfim, separei os produtos que eu mais usei no mês, são poucos Mas o que vale a intenção, não é mesmo? Pois é, vou começar com esse creme removido de maquiagem da linha Solutions Clean da Avon Foi o demaquilante que eu mais usei durante todo o mês de agosto Ai, muito cheirosinho, ele retira a maquiagem super bem Eu fiz um vídeo mais detalhado, se você ainda não viu a resenha completa Vou deixar linkado aqui abaixo pra você, tá bom? Enfim, ele é um ótimo demaquilante, tem um custo-benefício muito, muito bom Infelizmente arde um pouquinho os olhos e deixa perigosa Mas nada que um gel de limpeza e um colírio no ajeite Mas enfim, esses foram os dois pontos negativos que eu obtive com esse produto Mas fora isso, ele é um ótimo demaquilante e eu vou comprar quando esse acabar Com certeza que tá Máscara, eu separei essa da L'Oreal Paris Eu serve a Argelina Resiste X3 Ela era nova um tempo atrás, mas já lançaram outra Enfim, comprei ela porque ela promete fortificar o cabelo E diz que é pra cabelos fragilizados ou com queda Meu cabelo tem muita, muita queda Acho que é devido à química que eu faço no meu cabelo O celular está com fome Enfim, ela é branquinha assim, super cremosinha Muito, muito cheirosa, gente Essa máscara deixa um cheiro muito, muito gostosinho no cabelo E deixa macio, deixa hidratado o cabelo Não faz milagre Mas hidrata na medida do possível Em relação a ela fortificar o cabelo e diminuir a queda Eu vi o resultado assim, bem mínimo Eu acho que eu não fico careca porque eu tenho muito, muito cabelo Mas, gente, não tem nenhum milagre contra a queda dos meus filhos Não mesmo, não vi o resultado mínimo Mas, enfim Não sei se compraria de novo ela Mas foi a máscara que eu mais usei no mês de agosto Tá? Corretivo, continuo com o mesmo da Vult Gente, esse corretivo tá uma droga Que não quer acabar Sério, eu tô me irritando com ele Eu usei um pincel pra ver se esse corretivo acabava E nada, gente, ó Diminuiu um pouquinho, mas Ainda tem muito produto Dá pra ver? Enfim Eu vou continuar na lida Eu quero acabar com ele agora em setembro Eu juro Eu vou prometer pra mim mesma Eu vou acabar com esse corretivo em setembro Se eu não acabar Você já sabe que ele aparecerá no vídeo de favoritos de setembro também, né? Até acabar, gente Blush eu peguei esse aqui pra usar Que é o da Vult A cor é a 01 Esse tom de coral Muito Muito lindinho Ele tava meio esquecido na minha gaveta E eu peguei ele já no finalzinho do mês Sabe? Ele é super pigmentado E tem que tomar muito cuidado Pra não ficar que nem o patente Pra tentar, sabe? Mas enfim Gosto muito desse blush Usei muito esse brilho labial Na cor coral Na Colortrund Ele é um coral E gente, eu já bati as fotos E eu vou fazer a resenha Pra vocês Esse, gente Eu comprei dois Comprei melancia e o coral E entre os dois Eu gostei mais do coral Tipo, mil vezes mais do coral E foi o blush Que eu mais usei no mês Ah, desculpa Vou colocar um pouco aqui pra vocês Definitivamente Ele é um tom de coral Muito, muito bonitinho Não chega a durar muito, muito mais É um ótimo produto E foi o blush que eu mais usei E por último Eu tenho esse brilho labial É o sabor e aroma de cereja Assim Gente Eu tive um sério problema Com esse produto Ele é bom Eu não uso ele como brilho E sim como balm Ele hidrata um pouco sim Sério, gente Dá vontade com esse produto Ele tem um cheiro Muito, muito gostosinha Eu tive um sério problema com ele Eu me estressei Com essa rodinha aqui Tá pegando Não acredito Gente A rodinha tava pegando Tava quebrada Ai, não vou nem baixar Porque, né Vou deixar ele assim Vou tampar assim mesmo Pra fazer meleca Mas enfim Enfim Eu tive sério problema Com essa rodinha Mas voltou a funcionar Acho que foi a presença de vocês Ele ficou meio assim Recioso, sabe Então ele quis Voltar a funcionar Mas fora esse problema Com essa rodinha Ele é um produto Super, super bacana Eu aplico mesmo Como balm Pra hidratar os lados Eu clico toda hora Eu usei muito, muito Esse produto Tipo Toda hora Todo estante Todo minuto Todo segundo Na minha vida eu usei Eu separei essa sapatinha Eu separei essa rasteirinha Super, super linda Que eu usei Muito, muito, muito No mês de agosto Sério Eu comprei ela na Marisa Mostrei no vídeo de comprinhas Se você ainda não vê Vou deixar indicado Aqui embaixo também Enfim, ela tem esse desenho De bigodinho Ela é super bacana Ela é bem boazinha Assim pro dia a dia, sabe Eu só não recomendo Você usar ela Por exemplo Ah, eu vou dar uma pernada No centro E passar muitas horas Andando Ela é um pouco dura Então vai doer o seu pé Mas enfim Pro dia a dia Uma saída mais rapidinha Recomendo muito Ela foi Minha salva-vidas E por último Eu tenho essa blusa Pra mostrar pra vocês Com esse leão Do babado Eu também comprei Ela na René Também tá lá no vídeo De comprinhas Se você ainda não vê Vou deixar linkado aqui também Enfim, pessoal Eu estou apaixonada Por essa blusa Super macia Muito gostosinha Não é demais Eu uso ela de ladinho Assim E é isso, meus amores Foram esses Os meus favoritos Do mês de agosto Espero muito que vocês tenham gostado Conto com o joinha Boa noite Onde você esperava Se dar na divulgação E se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreva O botãozinho Fica bem aqui abaixo Para mais informações Acessem o post Lá no blog Tá bom O link Como sempre Na caixinha de informações E é isso Eu vou ficando por aqui Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau